Ari Mirelli e o cantor João Gomes têm uma grande notícia. Eles estão esperando um bebê. A influencer anunciou a novidade emocionante em seu perfil do Instagram. Somos abençoados, seremos pais, escreveu ela. O bebê será o primeiro filho do casal. Em um vídeo compartilhado nas redes sociais, Ari surpreende João com uma caixa de presente contendo testes de gravidez positivos. Eu fiz hoje. Não, não é sério. Eu fiz esse aquele que estava lá. Aí deu positivo, eu comprei, eu vi faria o nome. Foi? Não, doido. Tem duas semanas já. Se inscreva no canal e ative o sininho. E fique por dentro de tudo o que acontece no mundo dos famosos.